A gente vai aprender a partir de agora. Fácil pra fazer? Fácil. E sabe o que é bacana também? Porque a gente tem que observar tudo, né? Então a gente tá batendo o olhinho no porta-celular. Eu vou, ó, aqui o celular dela é aquele que tem lá aquela parte pra gente segurar. Ó, ó que belezinha, tá? Fofíssimo! E no caso, a Ariane, pra gente falar das tendências, né? Às vezes em casa, você tá com uma camisa, uma camiseta, você coloca um lenço feito... Aqui é o crochê, né? Crochê, é. Ó como fica bonito, gente. Ela fez com uma veloz só, colocou uma pedraria no ponto certo. Ele já vem com essa pedraria. O fio já vem? O próprio fio já vem. Que fio que é esse? Chama Cisney Portland. Cisney Portland. É um fio de inverno, logo vai já estar nas lojas. Nossa, maravilha. Depois eu falo de quem é, eu vou causar um suspense. Já vou falar de quem é. Um brilhinho. Que é a mesma empresa que tá fazendo esse fio aqui. E o seu amigo Lopes e a Lúcia. Vamos contar já quem é? Então, ó, já vou aproveitar a deixa. É da nossa parceira Contes. Então, a mesma empresa que vai colocar no mercado o Cisney Portland. Também tem esse fio Amigo Love, que na verdade é o Pelúcia. As características do Pelúcia são... A composição é diferente do Amigo Love tradicional, que o tradicional é 100% algodão. Esse é poliamida com acrílico. Então, ele é bem maciozinho. Ele é mais grosso, então as peças ficam maiores. Tem aqui atrás, tem um gatinho, que é a mesma receita com os dois fios e a bailarina também. Que espetáculo! Ele fica praticamente o dobro do tamanho. E uma textura incrível, não? É o Pelúcia. Ele tem uma textura de camurça. De camurça! O fio Pelúcia, que tem uma espessura, uma textura de camurça. Gente, o contato da nossa Contes Corrente está na tela. O site, bem como 0800, para mais informações para vocês de todo o Brasil. Isso. Então, a gente vai fazer o porta-celular com o Amigo Love Pelúcia. A agulha tem que ser mais grossa também. A agulha número 5, tá? Aqui eu vou começar um com a cor verde. A gente deixa aqui um pedaço de fio, que a gente vai usar para fazer as laçadas. Aí eu faço aquele nó corrediço, que é o início de todo o crochê. Espera só, aí vai. Espera só a câmera chegar. Vamos lá. Começa. Aqui, ó. O nó corrediço. Esse daqui não conta como o primeiro ponto. Aí eu vou fazer as correntinhas, só que eu vou dar uma laçada antes. Então, eu passo aquele fio que eu deixei maior no começo e faço a correntinha. Passo o fio e faço a correntinha. Para o porta-celular, a gente vai colocar 20 pontos. Se você for fazer para o tablet, aí você mede no seu tablet um tamanho maior, que é a largura dessa parte da frente. Então, eu laço e faço a correntinha. Dá para começar com a correntinha comum também, só que normalmente ela fica um buraquinho. Então, com esse ponto aqui, a gente evita aquele... O buraquinho fica marcado no início do trabalho. Aqui eu vou fazer um pouquinho menor, só para demonstrar. Eu estou começando por essa parte aqui, ó. Fica o acabamento certinho. Então, seriam 20... 20 correntinhas, 20 pontos. Aqui deve ter umas 10, mas só para a gente mostrar. Aí eu vou subir uma correntinha normal e aí eu vou trabalhar... Tem dois lados aqui, ó. Um lado de correntinha e o outro lado de correntinha, que nós vamos trabalhar aqui, ó. Em carreiras circulares. Então, eu começo aqui desse lado, ó. Pego aqui as duas altas do ponto. E aí eu vou trabalhar tudo em ponto baixo. Faço os 20 de um lado. No último ponto, eu vou fazer dois no mesmo. Para fazer a volta e volto trabalhando do outro lado. Esse fio, a gente pode seguir qualquer receita de amigurumi que você já tenha. É a mesma receita e aí a peça já fica maior. Irã, que faz crochê, quando tiver dúvida, pergunta. Aí, cheguei aqui no último ponto, ó. Eu faço o último. E agora eu tenho que voltar para trabalhar do outro lado. Então, eu volto e faço no mesmo aqui, ó. Outro ponto. E faço a volta e venho trabalhando aqui. Aí, a gente vai trabalhar igual amigurumi, que são carreiras circulares. Volto tudo aqui e vou trabalhar sete carreiras. Aí, eu tenho aqui já adiantado. Comecei por aqui, fiz a volta e fui trabalhando circular por sete carreiras. Ele fica assim, ó. Isso, a gente fez um cordão com vinte pontos e aí trabalhei dos dois lados desse cordão, tudo em ponto baixo. Vamos trabalhando aqui em carreiras circulares. Tá? Aí, eu tenho aqui esse cinza, que já tá adiantado, com as sete carreiras que a gente precisa. Então, contando aqui, ó, do início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Termino aqui em uma das laterais. Agora, eu vou fechar em três vezes. Eu divido aqui em três partes e vou fechar com ponto baixo. Então, eu atravesso aqui, ó, de um lado, pego o ponto do outro lado. Faço um ponto baixo. Em todos eles. E a gente já vai colocar o enchimento acrílico nessa parte, que é a parte da frente do porta-celular. Então, eu vou fechar aqui mais ou menos um terço. E aí, já coloco nessa parte aqui um pouquinho do enchimento. Aqui. E diferente, né? Esse porta-celular, bem bonitinho. É legal pra deixar na mesa, dá pra assistir vídeo, não precisa ficar segurando o celular. E é decorativo também. Também. Ó, fechei aqui mais um terço e já vou colocar mais enchimento. E vou até o final. Perfeito. Aí deixa... Aqui no caso, você tá fazendo com esse fio pelúcia. Eu posso fazer com fio de amigurumi normal? Pode fazer. Aí você vai aumentar a quantidade de pontos no início. Que aí 20 vai ser pouco. Você vai ter que colocar talvez 40. Se for um fio que a espessura do Amiglobe tradicional é mais ou menos a metade. Então, talvez tenha que colocar 40 pontos. Mas dá pra seguir com qualquer fio. Ó. Aí preenchi toda aqui essa parte e termino de fechar. Aí agora a gente vai abrir de novo pra trabalhar o corpinho, que é a parte onde fica apoiado o celular. Então, eu vou trabalhar na alça de um lado, do ponto baixo. Vou pegar aqui de um lado e do outro lado. Aí eu vou abrir novamente a pele. Então, eu subo uma correntinha e venho aqui, ó, só na alça do ponto. E aí você vai trabalhar de um lado e do outro. Ih, peguei duas. Por mais 17 carreiras. Aí ele vai ficar assim, ó. Um saquinho de novo. Uhum. Ok. Então, aqui tem sete carreiras. Fechei com ponto baixo, mais 17. Aí eu coloco o restante aqui do enchimento. Tá. Vou pegar mais aqui. Coloquei aqui o enchimento. Agora a gente vai fechar. Só que não vamos fechar no mesmo sentido. A gente vai fazer assim, ó. Daí ele já forma o triângulo. Então, eu preciso vir aqui, ó, até essa parte com pontos baixos. E vou fechar da mesma forma que a gente fez no início. Eu venho aqui até a metade. Mais um. Aí eu vou dobrar aqui, ó, nesse sentido. E fechar com ponto baixo, do mesmo jeito. E aí, terminando aqui, esses pontos baixos, ele vai ficar assim, ó. Espera que eles já vão mostrar aí. Fecha aqui até o final. Aí o corpinho é básico, serve pra qualquer bichinho que você quiser fazer. Esse daqui eu fiz a orelha de urso. Você pode aproveitar de outros amigurumis que você já tem. O ratinho, eu fiz essa orelha aqui. Que a gente vai mostrar. Aí eu começo com a cor rosa. Faço um anel mágico e quatro pontos baixos. A diferença é que a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta. Não vai ser espiral. Então, eu começo aqui, ó, quatro pontos baixos. Puxo. Ao invés de fechar pra cá, eu vou voltar a carreira. Vou pegar um cinzinho. A primeira carreira, eu subo uma correntinha, viro. A segunda, na verdade, né? A primeira, a gente já fez quatro pontos. A segunda, eu vou fazer quatro aumentos. Então, em todos os pontos, eu faço dois pontos baixos. Aí, vou terminar a carreira com oito pontos. Nesse último aqui, eu já vou fazer a troca de cor. Então, eu começo com a cor rosa. Aí, vou cortar aqui e vou pegar a cor cinza. Aí, da mesma forma. Subo uma correntinha, viro. A terceira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Então, o primeiro ponto é sozinho, só um ponto baixo. O segundo, eu faço dois no mesmo. Até o final. Um sozinho e dois no mesmo. A próxima carreira, eu vou fazer dois sozinhos e dois no mesmo. Então, eu vou terminar com dezesseis pontos. A última carreira aqui, ó, com dezesseis pontos, eu repito sem aumentar nenhum. Aí, ele dá essa curvatura na orelha. Alguma observação, Irã? Não, bem didática. Tá? Tudo entendido? Tá. É que o Irã faz crochê, viu, gente? Também meu termômetro aqui. Aí, pra fazer o acabamento, aqui, ó, nessa parte que ficou em rosa, eu faço dez pontos baixos nessa parte aqui. Aí, não tem lugar certo pra pegar. Você vai distribuindo aqui os dez pontos. O último ponto, eu posso arrematar e aí, eu deixo o fio aqui pra costura, tá? Aí, eu faço, a gente chama de nó deslizado. Nó deslizado. Aí, ficou a orelhinha. A gente tem que fazer duas pra cada peça. E aí, acho que eu vou costurar nessa aqui mesmo. Tá de conta que não tem orelha, né, gente? É, a gente tá sem a orelha. A agulha de tapeçaria número 13, posiciona aqui. E aí, eu costuro, eu pego um pontinho aqui no porta-celular e um pontinho da orelha. Se você quiser, você pode alfinetar também, é, antes, pra ver direitinho aonde vai ficar. Uhum. Pergunte. Pergunte. É, antes de encher a orelhinha, você vai... Não, aqui, ó, já terminou tudo, fechou toda essa parte. Você vai fazer dupla. Aí, que eu costuro a orelhinha. Mas, primeiro, você vai fazer ela dupla. Duas orelhinhas. Encheu, depois você faz isso. A orelha não vai em enchimento. Ah, aqui, ó, achei que tinha. Não, não tem. É o fio. É só orelhinha. Você acredita, hein, né? É o fio pelúcia que faz, parece, né? Não, ela já é assim mesmo. Se você quiser colocar o olhinho aqui na frente, tem que colocar antes de fechar toda essa parte, que o olhinho, ele tem uma trava que vai por dentro. Ok. Eu não coloquei porque o celular vai tampar o olhinho, na verdade, né? Aham, entendi. Aí, costurou as duas orelhinhas, já tá pronto. Você pode personalizar do jeito que quiser. Pode fazer a orelha de elefante, como é que você falou. Lindo. Tchau, tchau, tchau.